Um irmão falando na televisão, assim O que me move não é o amor, é a indiminação Eu falei, é isso É isso Um homem negro jovem Com uma frase sábia No momento certo Eu tava ouvindo O que é e o que é Clara e salgada Cabe em um olho e pesa uma tonelada Sem sabor de mar Pode ser discreta, equilina da dor Morada predileta na calada Ela vem refém da vingança Irmão do desespero, rival da esperança Pode ser causada por E o espinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar Me sei sofrer E eu que me joguei forte E eu que me senti Serei o fraco quando outras delas vir Se o barato é louco E o processo é lento No momento Deixa eu caminhar contra o vento O cadinhão tem o cedurão E o coração ser vulnerável Ele é suave Mas é frio e implacável Corrou a letra triste do poeta Correu no rosto o pardo do profeta Verme sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu melhor pra eternidade Não vai pra grupo irmão Jesus chorou Que porra vagabundo Vou te falar Tô chapando Eita mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza temeu Que quase tudo a seu redor Melhão se corrompeu Eita pera lá Cuida calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão Lá no fogo das águas Sagadas da pia Nada como um dia Após o outro dia Que que sou eu seu lado direito Tá balado por quem vem Se negou É desse jeito Dormo um mau sonho Vaz a noite inteira Acordo tenso Tô com olheira Na mente Sensação de magro e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Aí Doidão Mil fita Acontece de ser aí Coração da Meio de vinte A fita é o seguinte Nesse querendo não Mó Fita de mil graus Onde eu tava Davido de cd Do peão Com o puta firmezão Cê tem que conhecer Se você liga Ele vai saber De repente Ele fazia até O rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quanto tem que ser É Jão Então presta atenção Vai vendo Parei pra fumar Onde remédio Com os moleque lá Que o bata Fica nos prédios O que chegou depois Pediu pra dar os dois Uma compatrição Não foi os caras Fumaça vai Fumaça vem Chapou o coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu mais dois Trude uma mina Não tem pra prata Show Filma Domino Vira O pico se atacou Falou uma padeu Cê Que esse brau aí É cheio de querer ser Cheio de Cê Encantar na quebrada Só vou ver se é isso tudo Quando vem as quadrada Periferia nada Só pensa nele mesmo Fundado no dinheiro E ele ali no veneno Da onda o seu corre Tudo pelas pretas Os matam Todos morrem Eu mesmo Seu casa Boa Numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado De pressa Vou Comprar uma house de boy Depois alugo Vão me chamar de senhor Não pôr o fumo O que ele quiser Nós quer Vem que tem Vem que tem Eu não pago pau pra ninguém Ai eu só registrei né Eu nem era de lá Os mano tudo só ouviu E quem falou Ah Quem tem boca Fala o que quer Pra ter nome Pra ganhar atenção Das mulher Pro som Eu amo minha raça Luto pelo amor O que quer que eu faça É por nós Por amor Entende o que eu sou Entende o que eu faço Entende a dor E as águas do palhaço Ontem devo posição Puro triste Transforma o irmão Meu no verbo Infeliz E a minha mãe diz Paulo agora Deixa disso tudo Isso é ilusão Os próprios tempos Não tá nem aí Isso não Paulo Tanto que eu sou O que eu sou O que eu fui pai Veja, mata Ou tem muita gente ruim O mãe não fala Se quando eu durmo Vem uma bomba Pela senhora Já não cabe Saturno Dinheiro é bom Quero sim Cessa é a pergunta Quais dona Ana Fez de mim O homem não mal E você seja lá Quem for Da semente eu não vi Então se enterrou O inimigo invisível Juntas e colou Perseguido Eu já nasci Demorou Aperas portres A moeda O irmão corrompeu Atire a primeira Pega quem tem Cadê meu sorriso Onde tá É quem roubou Humanidade é mal E até Jesus chorou Lágrimas 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 Que dava por justiça Em paz Nem por tiro Falcon X Menor Marvy Gay Gen Guevara Tio Pac Bob Malie E o evangélico Bate Luta King Luta King Em vez de outro Tabel Fala assim Então joga pérola aos poucos Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tem de usar pioiagem Dito que morreu por milhões Mas só andou Com apenas doze Um fraquejou Periferia Corpos vazio E sem ética Lota os pavó Derruma a cadeira eléctrica Sei que você sabe o que é frustração Máquina de fazer pilão Eu venço mil vidas Vou enlouquecer E o pião Diz assim Quando me vê O famoso pacarai durão E truta Não faz seu mundo não João A vida é curta Só modelo por aí Dando boi Põe elas pra chupar E mandam dar depois Até as madrugadas Só de mil e cem Se sou eu Truta Não tem pra ninguém Se é ovinha ou cão Quem tem esses defeitos Se tem do não Cresce os nós Qualquer gente Vai se cruzar Se arrebenta De repente Vai de ponto quarenta Só quer entrar no frente Vai se só de pensar E matar Já matou Eu prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja O homem violento Não siga nenhum Dos seus caminhos Assim lágrimas Fole a medalha De um vencedor Chora agora E depois Irmão Jesus chorou